Música Nós vamos falar agora com o ouvinte repórter que está lá na Campus Party. Vamos às informações. Olá galera, estamos falando aqui da quinta edição da Campus Party Brasil. Essa edição está muito louca, nós temos muitos estandes muito bons. Aqui o Campus Futuro, muitos estandes, muito show. Lá também o pessoal lá dentro acampando, está uma loucura. Olha, não perca, assista os vídeos ao vivo pela internet e você não pode perder aqui os estandes da área livre. E se você puder, o ano que vem esteja aqui. Eu sou o Pericles Augusto, falando da Campus Party Brasil para a CBN. Música 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 Música